Quem és tu? Essa é a tua primeira pergunta? Eu sou a Cláudia. Eu sou o Filipe. Eu sou o Leandro Silva. Fui parar a produtora de António Ferreira com um golpe de sorte e aí soube que iria participar no primeiro filme a série de minha vida. Deram-me uma câmera para a mão e disseram-me que iria filmar o making of. Desculpa lá não ter avisado, isto foi um bocado de propósito. Sim, o making of. Vamos só um segundo. Sou o Filipe. Alô, patrão. Está bem? É só acabar aqui a cena para o making of, que já é passo. Estás a filmar já? É. Vindo de espera, apanham-se as minhas merdas. Ok. Mas já vais fazer o making of, não é? Entrou ali para casa de banho, adentro, com a câmera de filmar, e disse que é o making of no espírito. Um bocado desagerado, não? Há pessoal muito dedicado ao trabalho. Desculpa lá não ter avisado. Está a gravar. Estás a gravar? A Samara está a gravar? Não está a gravar? Não, não, não está. E o que vão ver agora é o making of de um making of. E se os estão a ver, foi porque consegui acabá-lo. Mas às perguntas então? Mas às perguntas? Uma revista masculina? Achas que vai ganhar muito dinheiro com as suas? Eu não consigo responder a esse tipo de perguntas. Por favor, vai lá se te controles. Esta imagem já está a ser um bocado mais. Diz-me só uma coisa. Que puta de ideia que tu tiveste. Também é ti para entrar em minha casa. Ó Filipe, eu só estou a tentar filmar. Sabes quem é que acabou de falar comigo agora, não? Sabes? Ela está a gravar, pá! Mas olha... É lá que ela estava a gostar do banheiro. É lá que ela estava a gravar. É lá que ela estava a gravar. É lá que ela estava a gravar. Ai! Ai! Pai, é só faz merda isso que eu acho, pai. Pai! Pai! Ó Leandro, desliga lá essa porcaria, vai. Ana lá toda. Maite? Elidade só muda as correias para amarrar, E a ver... É lá que ele dorma com as liberas vai mais delas. Ele está ouvindo os certos. Você são levados para atrasam adultãos, crimaz nu一個 jaestab! Não se diga atenção, Que isso dá aikais com a pessoa. que exame um sombra o飯 aquele ranqueiro, Uma vez não, brute! Na hora,